Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu, calmei, acho que eu buguei nessa parte. Deus menino, para o nosso bem, paz na terra e tu quê? Pede o sino, alegre a cantar, abençoa Deus menino, este nosso lar. Hoje a noite é bela, janta minha e ela, vamos a capela, felizes a cantar, a rezar, né? Ao soar o sino, sino pequenino, vai o Deus menino, nos abençoar. Câmara Municipal de Uberlândia.